Música 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 E mantém o flash, mantém o flash Esse lado aqui já deu uma manchada É, vamos votar, vamos votar Barulho pra um só que eu vou votar Segura esse jeito, segura, segura Os caras vão ficar emocionados Esse beat aí causam sérias emoções Vamos pra votação antes de mais nada Atenção, atenção, barulho pra quem gostou Das imas, desilusão Diferentemente Barulho pra quem gostou Das imas de Leviski Leviski, 1 a 0 Tudo que vai, vota Já vai na minha porta, é que o meu parceiro Montrape cháu Vamos soltar a ponta Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O que ela tem? Vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Eu que vou te matar E você pode me ter certeza Não pode, por isso que eu vou te assustar Você falou que era Alviz Esquilo Por isso que me arre uma disco Você tá vendo Esquilinho na frente Toma pra fora o Inho Pitbull Dá pra entender, mano, isso que é de oi? Até porque, mano, sabe que eu falo medo Não interessa muito medo, só porque eu sou menor Não, interessa o que você fala Esse daqui que é o legado Você fala que ela quebra até cada dia Não segue como a primeira parte, deixa enquebrado Ei, você não entende, meu mano, por isso que Agora manda na batida quem é dola Eu quero ver se você é homem mesmo E no segundo você vai cumprir o que você fala Rimas e três, 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 três E eu interrimando muito, interrimando muito Sabe que agora você não tá mais amizade E que não vai ter como você devolver Aqui nesse piano que você tá ligado Que agora não é de sobra Tá ligado que eu mando a rima Sabe que não é dia pra Filho já tá virando cachorro E é dois latindo e a batalha acaba Você tá achando que você é o melhor E agora o seu procedimento look é verdadeiro Tá vendo que como a sua decorada aqui não funciona Com a uma putinhada eu tirei ver para o terceiro Tá vendo pra lá pra mim não sei o luxo E agora eu sei que você não tá tendo hype E aí, só usando aquele clássico Esse é o pique da Riccardi Perdeu de novo Família, é o terceiro round É o último round da noite Depois disso aqui já era Joga seu flash na maior humildade Só quem tá curtindo Joga uma porta aí Joga a vibe, mano Joga a vibe mesmo, tá ligado Não fica de pior no bagulho não Vamos fazer uma vida alma Depende de nós, meus parceiros Todos os nossos pentes, certo? Joga uma porta aí, joga uma porta Não é DJ Marcelo, os monstros Solta um beat, meu parceiro Aí, só quem sabe, hein Só quem sabe, aquele lábio é assim Vamos ver o que esse aqui fez, esse daqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ele é segundo a dor, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Ah, ele é segundo a dor, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Ai, ah, ah, ah É só que a polinha, ah-ah, ah Cê perde um bolinha, você não entende mal, essa polinha Dá o seu lativo Minha outra é perder pra gatinha Ah, ah, ah Esse aí eu tenho ko manu que eu vou com pressa Numa batida e ela piste, acabou Que eu vencido de uma um pouco a sua rima me começa Não tem como você sabe que vai ganhar Até porque você se fode Ela falou que é a rainha Cadê a Maria do Detroit? Então é verdade, que ela sabe a melhor E eu sei que com certeza para mim você é pior Na verdade você sabe que eu dou trabalho Ela fez pior, falou que é gatinha Mas dela é pior pra caralho Que mais se frota Contando mentira que eu sei que eu sou uma grande gostosa Sá que a rainha do Detroit Esse aí você para na minha mão Vai ser uma rainha do Detroit É minha irmã Pra ela ser boa, tem que ganhar inspiração Se você não me confiar Eu sei que não é você E você vai sair Eu sei que ela não foi inspiração pra ti Você não é inspiração pra ninguém Inspiração é dinamite Essa é disciplina Pra exaltar uma não precisa diminuir outra mina É só que a vida Essa é pra ceder essa inspiração pra quem? Pra ela, pra você e pra você É verdadeiro Eu sou uma inspiração para todos os parceiros Principalmente em postura e muita disciplina Apesar de não ser mulher Também sou inspiração pra várias filhas E aí começou Então foi que isso daí você me atacou É sério Esse daqui eu fiz Suizão, grande inspiração de como não ser o MC Apareci no SBT, apareci no NBA De três anos de matada Eu já vi em 100 Se você não é inspiração pra ninguém Se comprometeu Escuto isso em hora Isso não é problema Agora essa é a roda Apareceu no SBT Eu apareci na Globo Apareci vários vagos nessa negada Volta pra sacada Netflix, quarta temporada 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Apareceu na Netflix com certeza nesse vídeo. Também apareci na HBO e no Prime Video. O vídeo vai começar, e agora se compomecer, mais uma vez, isso não é pra fazer. Nosso seu regresso e vamos para mim, junto do seu sucesso. Catajuva, na hoa rão, esse meteo a torre, é o clube do Netflix com a vinha sem ferram. Parabéns, legal, passando em Leste, apareceu em todos os canais, e me vacinou, apareceu tomando surra na Leste. Eee, barulho, pensou matéria! Na moral, na moral, na moral, merece mais, mano. Muito barulho, pensou matéria! Parabéns, dois MCs aí já comendo, e eu avisei, mano, na hora que a gente chegou na batalha, que tá aqui desde o começo, sabe, o pai, mano, aqui, é palco, que vai colar os melhores MCs do Brasil, parceiro, é uma geração incrível que a gente vive aqui, é privilégio pra ver de graça, então, muito barulho pros dois MCs que representaram pra caralho, mano. E pra todos os MCs que passaram aqui hoje, tá ligado? Todos os MCs que limaram, todos os MCs que vieram pro feito aí no posto, tá ligado, mano, o movimento é loco. Mas só não vai ganhar, né, parceiros? Tá ganhando eu comendo, mas é o quê? Atenção, 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 uma conversa para ela aí, que agora é votação, o bagulho é trampo, parceiro, é missão, velho. Que as tensão no bagulho aí, velho. Barulho pra um só, e com vontade. Barulho pra quem gostou das imãs de Lê Vizquim. Ok, ok, ok. Compotendo. As que, as que? Diferentemente, barulho pra um só, e com vontade. Barulho pra quem gostou das imãs dos Uluzão. As que, as que? Tem certeza? Lê Vizquim! Grande fita lá, Galilão! U, ué, trinche! 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 Antes de mais nada, antes do flit, tem um rito que a gente puxa assim, ó. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive queimou a laser da beira. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. São seu negrinho e queimando a verdadeira